Fala galera, boa noite! Finalmente eu vou colocar esse vídeo no ar A... Né? Primeira utilização do fermentador da BeerTech O Easy Beer. Acompanha aí Na verdade esse fermentador aqui eu já recebi ele há muito tempo Já fiz uma fermentação nele Já fiz duas fermentações na verdade nele E eu vou soltar esse vídeo agora Porque na verdade eu tava fazendo outras coisas com ele Só que eu vou soltar esse vídeo agora porque vem novidade da BeerTech Então aguardem Bom, mas primeiro vamos falar desse fermentador Esse fermentador ele pode funcionar ou pressurizado ou não pressurizado A primeira fermentação que é essa que eu vou mostrar no vídeo Eu usei ele de forma não pressurizada Eu queria fazer uns testes principalmente com o alto sifão Vou deixar aqui um vídeo sobre o alto sifão que a BeerTech comercializa Muito legal, muito interessante Todo em alumínio e silicone As partes que vedam Silicone alimentício Dá uma olhada lá com calma Pra usar esse fermentador a primeira coisa que eu fiz foi lavar bem Lavar eu não filmei infelizmente Mas é uma lavagem simples com água e sabão Detergente neutro mesmo É o que eu uso na cozinha Eu usei pra lavar ele mesmo Depois disso é uma sanitização Como que eu faço sanitização? Sempre com iodo Joguei iodo dentro dele Chacoalhei espalhando todo o iodo E depois eu deixei lá o tempo de ação do iodo E toquei a bola A primeira fermentação foi justamente uma fermentação de um vídeo que eu fiz com o Leandro Vou deixar aqui em cima Que eu fiz uma cerveja com ele E a fermentação eu fiz no Easy Beer Pra fazer a trasfega da panela Para o fermentador Eu sempre uso a bomba E nesse caso foi igual Só não usei a mangueira Eu coloquei debaixo do tubo Retorno Abri a torneira E pau na máquina Transportei o mais rápido possível ali Presença ilustre a gente tem que mostrar, não é verdade? Caramba O cara me prestigiou Essa presença ilustre Aqui em casa A inoculação da levedura eu sempre faço quando atinge a temperatura ideal pra inoculação E como é que faz a medição da temperatura? Na versão mais completa, como vocês estão vendo aí no vídeo Já acompanha um sensor que vai até o mosto Esse sensor ele pega a temperatura direto do mosto Não vai pegar uma temperatura dentro de um sensor de um poço termométrico, por exemplo E o posto termométrico tem um erro ali pequeno Mas tem Esse daí não Esse daí é fiel realmente Então vale muito a pena E aí ele já liga um cabo E esse cabo eu ligo direto no meu controlador da Full Gauge E funciona 100% bem A parte legal desse fermentador Que ele é transparente Pelo fato de ele ser transparente a gente consegue ver a fermentação É uma coisa interessante de se assistir Que tem uma movimentação mesmo Bacana isso daí E também a gente consegue verificar a cor da cerveja Enfim, dá pra ver a sujeira que tá fazendo Dá pra ver aonde tá a sujeira Aonde tá o trube E por que isso? Porque como eu disse Eu fiz a extração usando o alto sifão Vai aparecer aí Vocês vão entender o motivo disso Nessa cerveja eu usei goiaba Que era uma cerveja que ele trouxe um monte de goiaba Que eu tinha que usar goiaba, né? Pra eu colocar a goiaba dentro Foi muito simples Porque o bocal dele é muito largo Então facilita muito o trabalho dele Eu não sei quantas polegadas tem o bocal dele Mas eu chutaria pelo menos umas 6, 7 polegadas É bem grande Se não for mais, hein? Se não for mais Então espaço pra entrar com frutas bem amplas Bem grandes Isso ajuda bastante a gente No caso eu coloquei acho que 2 kg de goiaba Dentro do hop bag E mesmo assim entrou de boa Não teve trabalho, não encostou em nada Não fez sujeira Então é bem... Ajuda bastante nesse aspecto Também mostro tirando a goiaba Se foi fácil pra colocar Fácil pra tirar Isso é importante Aí a parte que eu entro com o alto sifão Qual que é a vantagem desse alto sifão que eles comercializam? Ele dá certinho no bocal Já tem a adaptação E ele é ajustável A gente ajusta a altura dele Claro que se você for usar o alto sifão Você não vai usar ele pressurizado Por isso que eu não quis fazer Essa cerveja no modo pressurizado Porque eu queria usar o alto sifão Pra mostrar pra vocês no outro vídeo E também pra testar o alto sifão Que eu nunca tive alto sifão na minha vida E como eu disse, a vantagem maior dele Apesar da base que a Beertec me mandou Porque eles comercializam duas bases Uma que é de plástico Que foi a que eles me mandaram E uma de inox Que é bem legal É bem legal Eu tive contato com uma É bem legal mesmo Ele deixa mais estreitinho Dá pra ver tudo Mas apesar da base ser toda preta Toda fechada A gente consegue ver a sujeira Então com o alto sifão Vamos supor a sujeira começa aqui A gente vem com o alto sifão até aqui E puxa somente cerveja limpa Isso é uma grande vantagem Em usar um fermentador transparente Pra falar a verdade É uma baita vantagem Eu falo isso porque Eu trabalho com de inox E o inox ele é todo fechado E eu tenho um problema assim Tanto é que eu estou resolvendo aí Com uma gambiarra Eu tenho um problema assim Na extração Por mais que a gente faça a purga Das leveduras Ou do lúpulo Por baixo Ainda ficam algumas coisinhas Ali no tubo Então Esse problema A gente não tem Usando o alto sifão Tudo bem que eu não usei pressurizado A gente não tem esse problema Usando o alto sifão Vocês viram como que eu bombeei? É um movimento leve E aí o que eu fiz? Eu saí dali E já liguei com o bollo Olha que preto Eu não mostrei essa parte no vídeo Eu já estou mandando direto Para o post mix Então só uma bombadinha Já começa a transfega E dali pra frente Eu só vou ajustando A altura do alto sifão Para tirar Cerveja sempre limpa E aí eu deixei uma sequência De vídeos Na verdade Eu controlando A altura do alto sifão Que essa é a parte Mais crítica E mais interessante De se fazer A gente pode começar Pelo topo mesmo Eu percebi que Ao invés de a gente começar Lá no fundão Já é melhor ir baixando Aos pouquinhos O alto sifão Para a gente controlar Exatamente O que a gente quer trazer E isso é possível Nesse camarada Justamente por ele ser Transparente Esse fermentador A Beertec Já comercializa Há um tempo Já houve Algumas modificações Por isso Que eu estou fazendo Esse vídeo Porque se não Eu vou ficar para trás Isso aqui já era Para ter sido lançado Há um tempo Felizmente Para o canal É ótimo Porque vai ter conteúdo Para caramba Daí para frente Eu tenho vários vídeos Que eu preciso soltar Isso é bom Mas esse da Beertec Eu preciso soltar Porque logo Vem novidades Então vocês vão ver No canal Nesse vídeo Eu falei sobre A primeira utilização Fiz um vídeo Também gravando Usando ele Pressurizado Porém Esse vídeo Não vai entrar no ar Porque eu vou mostrar Um outro Fermentador deles Na verdade É uma atualização Desse Que é bem bacana Logo mais Entra aí Aqui em cima Também vou deixar O vídeo Onde eu fiz O unboxing dele Onde eu faço Montagem Onde eu explico Item por item dele Quem quiser Dá uma olhada aqui Então é isso galera Muito obrigado por assistir Tamo junto Até a próxima Cheers Tec O Easy Beer Acompanha aí Acompanha aí Aqui em cima Eu vou deixar também Um vídeo Onde eu mostro Como Amor Para Estou bem estressadinho Eu estou rindo Estou estressado Como Trabalhando aqui O pessoal Fica pentelhando